Na última semana o governador Beto Richa sancionou uma lei que concede um reajuste de quase 6% no salário dos professores estaduais. Isabela de Oliveira tem informações desse reajuste aqui em Humoarama. A equiparação salarial irá beneficiar mais de 84 mil professores da rede estadual de ensino do Paraná. A assinatura que concede reajuste para professores ativos e aposentados do estado foi realizada pelo governador Beto Richa na quarta-feira da semana passada durante evento no Palácio das Araucárias. O chefe do núcleo de educação de Humoarama esteve na solenidade que reuniu representantes de todo o Paraná. O reajuste total é de 26% ao longo de quatro anos. É uma promessa de campanha que em ampla discussão durante a campanha eleitoral dos diversos candidatos, Beto Richa e Flávio Arnos, assumiram esse compromisso então de equiparar o salário dos professores, portanto os servidores do magistério, em 26% durante os quatro anos de governo. Segundo Rigobelo, além de ser uma das promessas de campanha, a decisão já era bastante aguardada pela classe. Isso é um atendimento que o governo do estado vem fazendo, assumindo assim durante a campanha eleitoral seu compromisso e valorizando os professores e reconhecendo que o professor, que além de todos os seus estudos, também ele merece ganhar no mínimo igual aos servidores que possuem curso superior que são lotados no governo do estado do Paraná. Para os professores, o reajuste salarial irá fazer diferença até mesmo dentro da sala de aula, uma motivação a mais para a educação. Para nós é de grande satisfação recebermos isso, esse aumento na próxima folha de pagamento e esperamos que esse elo entre o governador, a secretaria do estado, as escolas de todo o Paraná e os professores, para que nós possamos nos prolongar e onde o professor possa ter a valorização que ele merece na sociedade.